A ação contra a dengue continua na cidade e no campo. Até esta quinta-feira, 27 casos confirmados em São Lourenço. O pedido para a população é que não relaxe nas medidas de combate ao mosquito, como remover recipientes com água, vedar cisternas, tratar piscinas e conferir as calhas, mesmo em épocas frias. A Vigilância Sanitária informa que os moradores podem solicitar pulverização em sua residência, fazendo contato pelo telefone 49-3344-8432. O produto utilizado é natural e as ações estão sendo programadas de acordo com a demanda do serviço. A campanha Dengue Zero em São Lourenço continua. A Vigilância Sanitária e a Epidemiológica organizam nova pulverização para sábado, dia 21. Os locais selecionados são prédios públicos, entre eles escolas e estabelecimentos recicladores de materiais, a exemplo do ferro velho.